Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estou aqui novamente no H1Z1 E como vocês podem ver, estou usando aqui um arco muito chileira. Isso porque galera, teve um novo update aí no game que trouxe diversas novidades para o jogo, incluindo este arco. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mais ou menos um pouco do que eu sei do que veio de novo. Bom, veio este arco novo que se chama Recurve Ball, né? Arco Recurvo. E olha só que bonito que ele é, ó. Parece até um arco profissional. Eu não entendo muito de arco, mas acho que é profissional o arco. Ih, passou um carinho na frente já, mano. Vamos atrás desse daí. Primeira vítima aí. Agora também, pessoal, quando a gente não está usando os itens na mão, eles ficam nas nossas costas. Olha só que foda. Agora, como eu não estou usando o meu arco, ele veio parar nas minhas costas. Bom, vamos seguir o tiozinho aqui, ó. Acho que ele já viu que a gente está seguindo ele. Mas vamos lá. A única coisa ruim do jogo é que ele está muito poluído com essas bases, né? Eita. Eita, mano. Aqui é delegacia. Meu Deus do céu. É por isso que está ouvindo um monte de tiro. Olha lá em cima, tem mais gente ainda. Meu Deus do céu. Vou ter que pegar uma pistola aqui. Ah, os caras estão todos largados, mano. Olha lá. Meu Deus do céu. Estamos no meio do PVP, velho. Esse servidor aqui é europeu. Espero que não fique com muito lag, mano. Eu estou bem equipado aqui até, mas eu não quero morrer para esse lag. Nossa, como tem corpo. Eita. Toma, corno. Tentou me matar, agora vai morrer. Um foi. Onde está a matar o outro? Caceta, mas está muito lag isso aqui, velho. Ui! Quase pegou na cabeça do tio. Ai, meu Deus do céu. Toma. Tomou. Mais uma. Ui, ui, ui. Não corre agora. Não corre agora, seu puto. Correu para dentro, mas é um viado. Ai, ai. Ele deve estar quase morrendo, galera. Espera aí. Deixa eu já me recuperar aqui um pouco de vida. Porque eu perdi bastante, né. Vamos ver o que esses caras tinham aqui, mano. Não, não, não. Caralho. Eita. Aquele ali está armado. Caralho, morri. Puta que pariu. Que filha de uma puta esse cara. Ah, ele estava de 12 também, né. Não tem o que fazer. Ah, que desgraçado, mano. Mano, estava cheio de gente nessa... Nessa DP, velho. Caceta, mano. Os caras... Meu Deus, quantos zumbis. Olha só. Nossa, cara. Nunca vi tantos zumbis juntos. Puta que pariu, cara. Que bosta. Perdi meu orquinho lindão lá. Ah, pelo menos conseguimos levar um, né, pessoal. Puta que pariu. Ai, ai. Bom, pessoal. Então, acho que eu vou terminando esse vídeo por aqui. Peço desculpas por ele ter sido tão curto, tá. Mas, nossa. Valeu a pena, pô. Foi divertido. Eu estou aqui agora pegando uns stickzinhos. Vou ter que montar um arco. Perdi aquele meu arco recurvo. Nossa, cara. Aquele arco é muito bom. Deixa eu... Eita. Tá vendo o meu passo aqui, ó. É o zumbi atrás de mim ainda. Puta que pariu. Caceta, hein. Bom, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, então, já sabem o que fazer, né. Deixem aquele like maroto e favorito também. Pra me ajudar na divulgação do meu canal e desse vídeo. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Não percam tempo. Se transformem nos mais novos patriarcas. Pra quem não sabe, eu chamo de patriarca todo inscrito no canal. É um nome carinhoso que eu dou a todo mundo que me acompanha. E é isso daí, então. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui!